É, galera, eu abro esse vídeo aqui com misto de tristeza, revolta, raiva, porque hoje, hoje, o Fluminense está fora da Libertadores da América. Não, André, você está enganado, o Fluminense está em oitavo lugar. Não, não, o Fluminense, sim, sim, o Fluminense está em oitavo lugar, mas o futebol apresentado pelo Fluminense. A mentalidade das pessoas que hoje estão no Fluminense não colocará o nosso clube na Libertadores da América. A nossa oitava colocação é temporária. Em breve, nós sairemos da primeira parte da tabela do Brasileirão. E se nada mudar, se uma alteração, se uma mudança não foi feita de forma drástica, nem que seja no comportamento, na mentalidade dos atletas, da comissão técnica, da diretoria tricolor, a nau vai afundar, o barco vai afundar. E o impensável, até pouco tempo atrás, pode se tornar realidade, que é o quê? O Fluminense ficar fora da Libertadores e disputar a Sul-Americana. Não, galera, eu não penso em rebaixamento. Pode ser que daqui a duas, três semanas eu possa vir a pensar. Isso é um fato, tá? Porque do jeito que esse time está, tudo é possível. Eu espero absolutamente tudo desse time do Fluminense. Mas hoje, hoje, eu não penso em rebaixamento. Faltam nove jogos e o Fluminense precisa de seis pontos para não ser rebaixado. Então, pelo amor de Jesus Cristo, né? Apesar que um time que não joga, que não ganha com jogador a mais durante 76 minutos, tudo é possível, né? Mas sim, eu não penso no Fluminense sendo rebaixado esse ano, tá? Penso sim no Fluminense fora da Libertadores da América. Para isso não acontecer, uma mudança drástica tem que acontecer no Fluminense Futebol Clube. Nem que seja na mentalidade. André, mudar só a postura vai resolver todos os nossos problemas? Talvez não. Mas eu acho que resolve uma boa parte deles. Galera, o que mudou do Fla-Flu para o jogo contra o Santos e o jogo contra o Ceará foi a postura do time dentro de campo. Do Fla-Flu para o jogo contra o Ceará ainda faltou o John Kennedy, né? Que no Fla-Flu meteu dois gols e contra o Ceará não estava em campo. Mas no jogo contra o Santos o John Kennedy jogou. Só que a diferença do jogo contra o nosso arquirrival lá para o jogo contra o Santos foi a postura do time dentro de campo. O Fluminense no jogo na Vila Belmiro foi um time sonolento, um time lento. Não foi um time aguerrido, um time cirúrgico como foi no clássico carioca. Se pelo menos isso mudar, pelo menos isso mudar daqui para frente, a gente não corre nenhum tipo de risco nesse campeonato brasileiro. E se o João de Deus ajudar e o gol cagado vier, quem sabe a gente não consiga ficar entre os oito primeiros no campeonato brasileiro. Só que eu acho que a diretoria tricolor tem que fazer mais. Tem que mudar o treinador. Sim, infelizmente eu também errei. Eu pedi a efetivação do Marcão. Eu não acho que o Marcão seja um péssimo treinador. Eu acho que ele é melhor do que o Roger Machado. Eu acreditei que ele poderia fazer um trabalho melhor do que o Roger Machado. E fez. Ele conseguiu pontuar mais do que o Roger. Mas não adianta, galera. O Marcão é limitado. Ele chegou num limiar. E daqui eu acho que ele não pode passar mais. E agora é obrigação da diretoria enxergar esses erros. Esses erros que já estão sendo cometidos há várias rodadas. E aí, galera, já passou da teimosia. Virou burrice. Tá? Insistir no erro por várias vezes seguidas deixa de ser teimosia e vira burrice. E a diretoria é responsável por corrigir o rumo. E dá tempo disso ainda. Faltam nove rodadas por término do campeonato brasileiro. Tá legal? Jogador não tem como contratar. Treinador tem como mudar. André, você traria quem? Olha o nível de desespero do torcedor tricolor. Eu acho que trazer qualquer tipo de aposta agora é de um risco absurdo. Então, nesse momento, eu só enxergo... Eu, André, você pode deixar os seus nomes aqui nos comentários desse vídeo. Eu só enxergo, infelizmente, dois nomes para terminar esse campeonato brasileiro. Abel Bragui e Dorival Júnior. Olha o nível de desespero do torcedor tricolor, hein? Eu acho que o Abel e o Dorival, com a sua experiência e o seu conhecimento de futebol, poderiam levar o Fluminense para a Libertadores. Thiago Largue, treinadores estrangeiros, chegar nesse momento e começar um trabalho do zero, eu acho que poderia desencadear um problema muito grande e aí piorar mais ainda a situação que já ainda... Que ainda não. Que já não é nada boa. Tá legal, galera? Vamos entrar agora no Sentimento Score. As minhas notas não estão nada boas, obviamente, não poderiam estar para a pior apresentação do Fluminense nos últimos anos. Tá legal? Começando aqui para o Marcos Felipe, galera, que fez apenas uma defesa no jogo, tá? Fez uma defesa no jogo e evitou que o Fluminense não perdesse por mais de um gol de diferença, tá? O Fluminense perdeu de 1 a 0, não perdeu de 2 para uma defesa que ele fez no segundo tempo, quando a gente já estava com um jogador a mais. A André não defendeu o pênalti, não defende nunca pênalti. Não defende porque ele é um goleiro nota 7. Ele não é um goleiro nota 8 e 9, por isso que ele não defende pênalti, tá? Goleiro extraordinário, goleiro acima da média, defende pênalti. O Marcos Felipe não é acima da média, ele é um goleiro na média. Nota 6 para ele, tá? Samuel Xavier é o lateral direito com o pior aproveitamento no campeonato brasileiro, nos campeonatos brasileiros da série A e B. Tem um aproveitamento de 5% nos cruzamentos. Acerta 1 em cada 20. O Fluminense ontem, o Marcão, ele colocou o jogo todo com o jogador a mais pelos alas. Pelos alas não, pelos laterais, né? Era chuveirinho na área o tempo inteiro. Só que você fez o chuveirinho com Samuel Xavier e Marlon. E eles praticamente não acertaram nada. Nota 3 para o Samuel Xavier, tá? Nino, nota 0. Assim como eu dei nota 0 para o Marcos Felipe no jogo contra o Santos, porque ele deu aquela pichotada que originou o segundo gol do Santos, e aquele segundo gol desencadeou a nossa derrota, o pênalti cometido pelo Nino ontem desencadeou a nossa derrota. Então nota 0 para o Nino. Zagueiro de seleção brasileira, campeão olímpico, dá uma pichotada daquela aos 3 minutos do primeiro tempo. E não é a primeira vez. O Nino é reicidente. Então nota 0 para o Nino. Não tem outra nota para ele que não seja o 0, tá? David Braz é um dos jogadores, se tornou um dos jogadores mais regulares desse time do Fluminense. Defende e ataca. Ontem o David Braz virou o armador do time do Fluminense no primeiro tempo. Acredite se quiser. Olhem a situação do nosso time. David Braz ontem, num ato de desespero, virou o armador do time do Fluminense no término do primeiro tempo. Então nota 6 para ele. É um jogador regular. Defendeu, não comprometeu atrás, ainda armou e tentou atacar a favor do nosso time. Nota 6 para ele, tá? Marlon, não precisa nem falar, né? Mesmo nível do Samuel Xavier, tá? Fez 20 cruzamentos no jogo aqui, 11 cruzamentos, acertou 4. Jogador horroroso, que atacou, 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 não acertou quase nada. Teve uma tentativa de homicídio contra ele. Não sei como é que ele não quebrou a perna naquele lance, tá? Saiu no segundo tempo para a entrada do Danilo Barcelos, que é outro jogador horroroso também. Nota 3 para ele. Nós não temos lateral, ok? André, nota 6. Foi substituído no intervalo, porque já tinha cartão amarelo. Mas o tempo que ficou em campo, jogador regular ao lado do David Braz e do Nino e do Marcos Felipe, não do Nino ontem, tá? Dos outros jogos. É o jogador mais regular nessa equipe do Fluminense. Mas se mata naquele buraco que é o meio campo da equipe do Fluminense. Mas ontem também não fez uma partida brilhante. Ninguém fez uma partida brilhante desse time do Fluminense. Nota 6 para o André. Martinelli. Pesado. Parecia que estava com um saco de cimento nas costas. Impressionante como na temporada 2021 o Martinelli não consegue ser o Martinelli da temporada 2020. Incrível como esse garoto caiu de rendimento. Nota 4 para o Martinelli. John Arias. Está parecendo ser realmente uma grande enganação, tá? Algumas pessoas... Ah, ontem o John Arias cresceu de produção. Cresceu nada. Jogador que se esconde do jogo. Nada cria, nada faz. Não defende, não ataca. É um grande água de salsicha. Um zero à esquerda. Só falta agora testar ele na ponta esquerda, tá? Porque no meio campo, como camisa 10, já mostrou que não serve para absolutamente nada. Nota 3 para ele. Caio Paulista. Nota 0. Nada o que falar do Caio Paulista. Um grande retrato do que é o Caio Paulista no jogo foi um contra-ataque puxado pelo Luiz Henrique que passou para o John Arias. O John Arias tinha duas opções. O próprio Luiz Henrique abriu pela direita e o Caio Paulista aberto pela esquerda. Ele resolveu dar para o Caio Paulista que deu um tapa na frente. Saiu pela linha de fundo com a bola e deu com os corno na bandeirinha de escanteio numa cena patética, ridícula, que eu senti vergonha alheia por ele. Nota 0 para o Caio Paulista. Luiz Henrique nota 3. Infelizmente, não consegue repetir as atuações. Mas ninguém nesse time do Fluminense joga absolutamente nada. Ele é mais marcador do que ponta. Defende mais do que ataca. Nota 3. Mais uma partida apagada do Luiz Henrique. Abel Hernandes nota 0. Como vou falar do Abel Hernandes? Nada faz, não produz, não ataca. Ainda atrapalhou o Fred. Nota 0 para o Fred também, que também entra. Mas não tem culpa, né? Porque foi atrapalhado. Ficou batendo cabeça com o Abel lá. Teve uma chance de marcar o gol do Fluminense. Uma cabeçada livre, sozinho, na pequena área. Num cruzamento, Danilo Barcelos. Cabeceou para fora. Fred entrou muito nervoso no jogo. Muito tenso. Deixou o time pilhado. Mas também, né? Talvez seja o único ao lado do Marcão que realmente torça, seja torcedor do Fluminense. E estava vendo aquele caos que estava dentro de campo. O Fred entrou pilhado. Estão batendo cabeça ali com o Abel Hernandes dentro da área. Depois o Bobadilha também entrou. Ficou todo mundo batendo cabeça. Uma zona aquele time do Fluminense. Nota 0 para todo mundo. Para o Fred, para o Abel. Nota 0 para o Marcão, que errou desde o início. Errou na lista dos relacionados. Colocando 5 zagueiros, 3 centroavantes. Nenhum atacante de ponta. Nota 0 para o Marcão. Chegou no limiar dele. Não consegue produzir mais do que isso. E, galera, é o seguinte. Hora de mudança. Ou a gente muda. Repito. Nem que seja na postura dentro de campo. Ou o bicho vai pegar. Ou a gente vai sofrer até o final do ano. Ainda dá tempo. Marcão, Mário Bittencourt, Paula Gione. Os responsáveis pelo futebol do Fluminense. A torcida tricolor não aguenta mais. A cobrança vai vir no mesmo nível das atuações do time em campo. A cobrança vai vir pesada. Se o time está jogando mal, a cobrança também vai vir ruim. A cobrança vai vir pesada. Então, não esperem... Você, Marcão, na entrevista coletiva? Não, porque a gente pede para a torcida e sábado contra o esporte apoiar, abraçar a nossa equipe. A torcida vai sábado, sim. Pelo menos eu vou, tá? Mas eu não vou abraçar e apoiar ninguém, não. Eu vou cobrar. Eu vou gritar Nense, mas eu vou cobrar a atitude e postura. Não esperem que a torcida... Estou falando por mim, tá? Eu não respondo pela torcida, não. Eu vou gritar Nense, não vou cantar nome de jogador, não vou cantar música de incentivo a ninguém. Eu vou cantar música de incentivo ao Fluminense. E a cobrança vai vir pesada a cada erro que o time cometeu em campo. Porque o nível de tolerância a erro dessa equipe acabou. É zero. Tá legal, galera? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Porque é muito importante para mim saber o que vocês pensam sobre isso. Tá legal? Fiquem com Deus. Um forte abraço. E saudações, tricolores.